Olá, boa tarde para você que acompanha ao vivo a programação da TVNBR. Vamos atualizar as informações do governo federal. O último compromisso do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com a agenda dele, foi uma reunião com o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida. Durante a manhã de hoje, a agenda do presidente foi intensa, ele recebeu vários ministros aqui no Palácio do Planalto e também representantes da Associação Brasileira de Criadores de Zebu e da Associação de Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. O assunto agora é a proposta da nova Previdência, que traz mudanças não só para os trabalhadores, mas também para os políticos. O texto prevê que os políticos sigam as regras do regime geral de previdência para se aposentarem. Os servidores públicos também vão ter que seguir essas regras, vão ter que se aposentar com a mesma idade do regime geral. 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. O valor do benefício será calculado da mesma forma do regime geral. Vamos saber esses e outros detalhes na reportagem da Luana Karen. A projeção para este ano é de um déficit de 54 bilhões de reais só para a Previdência dos servidores públicos. Por isso, a nova Previdência também inclui esses trabalhadores. Vale a regra, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. As alíquotas de contribuição vão ser de 7,5%, como no regime geral, até mais de 16% para quem ganha acima de R$ 39 mil. Por exemplo, um funcionário público que hoje ganha R$ 30 mil por mês contribui com 11%, ou R$ 3.300. Com a nova Previdência, vai passar a contribuir com R$ 4.835,83. Eles vão ter exatamente as mesmas alíquotas que os servidores do regime geral até o teto do RGPS. A partir do teto do RGPS, como não existe contribuição acima do teto do RGPS para o regime geral, isso só vai se aplicar para o regime próprio. Com a nova Previdência, os servidores públicos também vão ser enquadrados no regime geral quando o assunto for cálculo da aposentadoria. Eles vão obedecer a mesma idade de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Já o tempo mínimo de contribuição será de pelo menos 25 anos, com no mínimo 10 anos como servidor público e 5 anos no cargo que ocupa. A proposta para os professores é de que eles se aposentem com 60 anos de idade, tanto homens quanto mulheres, com 30 anos de contribuição. Outro grupo com regras de aposentadoria diferenciadas são policiais civis, federais e agentes penitenciários e socioeducativos. Com a nova Previdência, eles só poderão pedir aposentadoria quando completarem 55 anos de idade. Já o tempo de contribuição será de 25 anos para mulheres e 30 para homens, com tempos diferenciados de exercício na função de policial e agente. Mudança também nas regras para aposentadoria rural. A idade mínima, que antes era de 55 para mulheres e 60 para homens, passa a ser a mesma para os dois, 60 anos. E o tempo de contribuição também será o mesmo para empregados rurais, contribuintes individuais e avulsos, ou para quem contribui sobre a produção. Todos terão de contribuir por pelo menos 20 anos. Outra novidade é que segurados rurais, no regime especial, precisaram contribuir com pelo menos 600 reais por ano para ter direito ao benefício. Basicamente, as mudanças significativas por rurais é um aumento de cinco anos para as mulheres e a exigência dentro daqueles trabalhadores rurais, segurados e especiais, que têm a comercialização sobre a produção deles, continua essa sistemática, só que há um mínimo anual que tem que ser atingido, que é esse mínimo de 600 reais, que ele poderá, inclusive, no ano seguinte, se ele não conseguiu comercializar o suficiente para chegar nos 600 reais, no ano seguinte, ele pode, até o meio do ano, complementar esse valor. Os políticos não vão ficar de fora da nova Previdência. As regras vão valer para todos, União, Estados e Municípios. Os que assumirem cargo após a aprovação do novo sistema vão ser enquadrados no regime geral da Previdência Social, com as mesmas alíquotas para contribuição e cálculo para se aposentarem. Os que já estiverem cumprindo o mandato eletivo terão de se submeter à regra de transição. 65 anos de idade para homens e 62 para mulheres, além de um pedágio de 30% do tempo de contribuição faltante para completar os 35 anos de contribuição. Todos os parlamentares vão para o regime geral, os novos e os atuais, aqueles que têm regimes especiais, como é o caso do Congresso, esse regime fica em extinção com essa regra de transição que eu falei. Em entrevista exclusiva à TV NBR, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a aprovação da nova Previdência. Segundo ele, com essa nova norma, será possível crescer mais, o país crescer mais, será possível atrair mais investimentos e também gerar mais empregos. Veja o que ele disse. Quanto mais rápido aprovarmos, mais rapidamente desaparecem as nuvens negras no horizonte fiscal brasileiro. Então, essa reforma está sendo falada há algum tempo, já alguns governos estão tentando fazer há 10, 15, 20 anos. E o buraco fiscal está lá. E a situação se agravando. E nós, cada vez mais próximos de termos um problema dramático, como tiveram Portugal, como tiveram Grécia, esses países que demoraram a fazer a mudança. Curiosamente, todos esses países que fizeram a mudança, depois saíram crescendo. E as perspectivas melhoraram muito, os salários aumentaram, o desemprego reduziu-se dramaticamente. Então, isso é conhecido, é sabido, isso é uma nuvem negra que está no horizonte do futuro brasileiro. Então, quanto mais rápido aprovarmos, em dois, três meses, o Brasil, esse ano, já começa com outras perspectivas, já começam ondas de investimento, os empregos já começam a retomar. O ministro Paulo Guedes também disse nessa entrevista que os principais beneficiados com a nova Previdência são aquelas pessoas que ganham menos. Na verdade, os mais pobres estavam pagando pelas Previdências dos mais ricos, o que é um absurdo. Justamente, os mais desfavorecidos eram quem estavam pagando a Previdência dos mais ricos. Então, o primeiro movimento que nós estamos fazendo é exatamente pegar 75% dos brasileiros. Os 75% dos brasileiros têm salários que vão só até dois salários mínimos. O brasileiro vai de um a dois salários mínimos. Os empregados, os que conseguem, os trabalhadores brasileiros que conseguem emprego, eles vão de um a dois salários mínimos, 75% deles. E esses 75% nós estamos reduzindo as contribuições. Então, quem pagava 9% vai pagar 8,5%. Quem pagava 8% vai pagar 7,5%. Então, quem ganha menos, está pagando ainda menos. E justamente quem ganha mais, está pagando mais. Com isso, nós estamos conseguindo reduzir as desigualdades e remover os privilégios. Havia muitos privilégios. Uma disparidade muito grande. Você pode conferir a entrevista completa no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Lá você encontra a entrevista com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho